Tática God, com um novo evento Futebol Day, será que vai dar bom? Vamos descobrir agora, já começamos com um zagueiro bom Nesta e também com seu likezinho. Vou pegar mais um zagueiro, comecei pela zaga, só o Nesta por enquanto intocável, temos o Gabriel Magalhães aqui, mas né, ele vai perder a vaga com certeza. Kaká já apareceu aqui, então temos dois icons bons, mais um meio campo ofensivo. Mais ou menos aqui, hein, mais ou menos, voo de icon, massa, a gente vai ter que tirar esse rage dali também. Cadê o meu Zidane 95, hein, poderia ter aparecido. Aqui foi, mano, aqui foi ruim, aqui foi bem ruim, não sei nem quem eu escolho na real, tá, vou pegar esse coreano aqui. E agora no ataque precisamos de uma luz. Uh, Vini Jr. Totti, né, esse aqui é brabo, tá, pensei que ele fazia meio campo ofensivo também, já ia botar ele meio campo ofensivo, mas temos o Vini Jr., temos um atacante bom. O volante, a gente tem o Cross, que é responsa, esse Cross, essa cartinha do Cross é sensacional. Por enquanto nenhum futebol, né, ó, temos agora o Petit e o Toré, mas aí o Toré dá licença, né, tinha até o Rodri, mas fomos com o Toré. Lateral direito, veio coisa boa, veio coisa boa, esse Laudrape aqui é bonzinho. E na esquerda tem o Mendy, que eu gostaria que aparecesse, mas ele não apareceu. Então vou pegar aqui o Zinchenko. Fechamos no gol com, nossa senhora, de Gregório, mas a gente tem que tirar um goleiro melhor agora. Alisson, é o Alisson base, mas ele é bom, então já vai ser titular. Precisamos de zagueiro lateral esquerdo. Lateral esquerdo a gente já conseguiu agora, temos a Baixa e o Gouzins. O Gouzins é do último evento, a cartinha nova. Eu acho que eu vou com ele, se bem que a Baixa me interessa mais pelo fato de ela ter o Playstyle Plus de cruzamento. Então, sai daí, Zinchenko. É um zagueiro, a gente fecha a linha ali, defensiva. Poxa, dois zagueiros aqui, o Di Marco e esse cara aqui. O Di Marco, né, triste, triste. Queria que vinha um zagueiro melhor aí pra gente. Bearcamp, meio campo ofensivo do novo evento, vem, vem muito e a gente já faz um upgrade lá em cima. Precisamos de mais um meio campo ofensivo. Uh, cartinha nova, hein, alerta de cartinha nova, Schweinsteiger. O problema é que ele não faz o meio campo ofensivo nem a volância, né. Mas é uma cartinha bem legal, vou deixar ela aqui. Ham, brabíssima. Vai pegar a vaga do Vini Júnior por enquanto, mas a gente vai dar um jeito de botar esse Vini Júnior no jogo. Agora não, 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 deu bom não aqui. Deu bom aqui não, 78. A gente precisava de mais um meio campo ofensivo, hein. Caraca, moleque, Carlos Alberto novo. E o Messi. Assim, com todo respeito ao Messi, ele encaixar nosso time como uma luva. Meu Deus. Vou pegar o Carlos Alberto porque ele é novo. Ai, que dor no coração, mano. Ai, 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 que dor no coração. E eu posso até fazer isso aqui na real, ó. Na real eu acho que vou fazer isso. Deixa o Carlos Alberto de zagueiro, mano. Poxa, manda o Messi de novo, por favorzinho, Doni. Não vai mandar, né. Ela já mandou uma vez, não vai mandar de novo, Totti. O Messi, Totti. Não é que mandou mesmo? Que isso? Caramba, ela mandou o Messinho de novo. Felipe Anderson do evento novo também. E vamos fechar com quem? Bom, aqui não veio ninguém. Vem esse cara aqui, né. Bom, 91 ficou legal o negócio aqui, hein. Ficou legal. Messi, Kaká. Temos o Vini Jr. Vou botar o Vini Jr. provavelmente pra jogar. Mas temos aqui cartas muito interessantes. Vamos de treinador. Põe esse treinador aqui, ó. Vai dar ali pontos pro Messi. O Messi vai com o entrosamento no máximo. E temos um timaço com várias cartinhas. Foot Burday, adorei. Tática God, funcionou perfeitamente. O time dele também tá bem legal, hein. Tá com uma zaga monstruosa. Essa é a escalação do Queens pro jogo. Kaká, já botou na frente e ganhou. Kaká. Faz o gol. Ah, não perde. Não perde, não. Faz o gol já pra 1x0, tá ligado? Começar bem. Descanteio. Quem vai na cabeça? Ninguém, né. Ô, louco. Ai, perdemos o gol. Ai, vou tomar gol no contra-ataque. Nossa, o Alisson salvou agora. Quase tomou. Não, Kroos. Pega o goleiro. Rivaldo. Tomei. Presente que eu dei, né, gente. Tomar gol no início. Um presentão. Quem não gosta? Eu adoro fazer isso. Então saímos perdendo. Perdemos o gol. Depois deu presente pro cara, ele faz o gol. Kaká. Kaká. Perdeu a velocidade aqui. Olha isso. Opa. Foi uma falta ali, pô. Vamos lá com o Messi. Batida. Foi fraca. Tava um pouco longe. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Ó, o Kroos. De vez em se cabecear, ele faz isso, mano. Carlos Alberto salvou. Aí depois errei mais um passe. Carlos Alberto salva de novo. Eu erro mais um passe. Não sei mais fazer passe nesse jogo. Eu tenho que ir pra não chorar. Eu tenho que ir pra não chorar. Salah. 2 a 0. A gente vai, perde o gol. Mesmo esquema. Eu entrego a bola pra ele, ele faz o gol. Cara, dois gols, basicamente, no mesmo estilo. Break-up não é rápido, né? É boa jogada. Boa. Boa jogada do time. 2 a 1. Vambora. Vambora. Cacazinho. Tava merecendo já. Cacá escapou bem. Bolou. Deu uma arrancada nada a ver depois, mano. Cruzamento. Não deu. Quem sabe agora, gente. Bota ali ainda. Próximo. Próximo. Ah. Vem o Kaká. Oxe, Kaká. Messi. Olha o Messi. Pegou. Defesaça. Bom cruzamento. Messi. Não deu. Toré. Quase. Olha lá o drape. Não deu. Não deu. Bom jogado. Alverca. Ô, louco. Caramba, essa bola não saiu, velho. Que triste. Alvini Júnior. Golaço. Acabou de entrar. Já fez a diferença. Empatou. Vamos. Bola passou por todo mundo. Cara, que isso? Passa o gol, ele vai lá e faz. No lance seguinte. Kick-off total. Bola, hein? Cortou da ponta para o meio. Nossa. Fez o gol ainda, cara. Ele conseguiu fazer esse gol como, mano? Como? Já tinha perdido o domínio da bola. 4x2. Agora, de novo, abriu dois gols. Aqui, ó. Vamos. 4x3. O goleiro fez o milagraço primeiro, né? 4x3. Vamos que dá. Claramente dá esse jogo, velho. De quem não desiste. Falta um para empatar. Ré. Boa, Ré. Toma. Vai lá pegar, meu goleiro. 4x4. Rapaz, que pancada seca da Rã. O que foi isso, hein? Cara, que bomba. Acertou realmente muito firme. Olha lá. O goleiro não conseguiu. Ninguém na área, né? Boa jogada, Messi. Ô, louco. Só porque eu ia virar o jogo, aí o goleiro faz esse milagre aí. Tem espaço para encaixar o contra-golpe, atenção. Passou o Vini Júnior. Acabei me atrapalhando, mano. Me atrapalhei e perdi o gol. Toque para o Vinícius Júnior. Ô, bola. Vini. Chegou o Cacilhas. Defendeu, mano. É, campe. Ô, louco, velho. Parece que para eu virar esse jogo eu tenho que parir, mano. Tá maluco. Ô, bola. Ó, Messi. Perdi o gol. Cara, prorrogação, mano. A gente poderia ter ganhado esse jogo. E parece que sempre quando é a chance de eu ficar na frente, a bola não entra. Tá ligado? Eu tenho que parir, tenho que fazer uma força, tipo assim, inimaginável para conseguir virar ou ficar na frente nessa partida. Cara, surreal isso, mano. Claramente, o jogo, olha isso. 15 filhações contra 9, mais posse de bola. Mas o jogo não quer que eu faça o gol e fique na frente. É isso. É isso. Não dá, mano. Vamos ver se o Messi consegue ganhar na velocidade. Bom jogado do Messi. Olha isso. A bola... Mano, a bola escapou do pé dela. Toma. Só assim para fazer gol, mano. Só usando power shot. Chute normal não entra. 5x4. Olha a run. Ah, quase o que ela fez. Boa bola. Bateu para fora. Tinha que usar power shot. Esqueci. Boa jogado. E esse apoio incondicional da arquibancada pode fazer diferença. Ó o cross. Pegou o Cacilhas. Boa jogada. Rini Júnior. Pegou de novo. Cara, que isso, cara. Faz o gol. Faz o gol. Isso. Finalmente. Finalmente. O cara vai embora, né? Cara, desculpa. Você vai embora, mas... Olha, você escapou, velho. O jogo... O que o jogo puxou para esse maluco aí não está escrito, mano. O que o jogo puxou para esse cara não está escrito. Vinte e duas finalizações contra nove. Acabamos por aqui que esse jogo está estressante demais. Que isso, cara. Parece que para fazer um gol... Tive que parir aqui. Para virar o jogo. Para ficar na frente. Sério. Foi uma força surreal. Estou até com o meu braço aqui. Sei lá. Tamo junto. E até o próximo vídeo.